Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês as capinhas de proteção pro analógico do PS4 Essas capinhas aqui você encontra no www.dx.com Custa bem barato por lá, mas você também acha alguns vendedores cobrando um valor de R$8,00 no mercado livre A capinha cabe bem certinho aqui nos analógicos Ela protege contra aquele probleminha que está acontecendo em alguns Não é o meu caso, felizmente Que é a rachadura dessa borrachinha aqui E ele racha e solta Então ele vai perdendo essa borracha aqui aos poucos no controle do PS4 Como eu já tinha falado em outro vídeo Eu acho que o controle do PS4, minha opinião, é muito sem qualidade Até esse probleminha aqui é um deles Outro probleminha aí que eu fiz também no vídeo É justamente esse aqui Esse barulho No L2 e no R2 Mas isso aí não é assunto pra esse vídeo Eu vou estar tentando aqui colocar a capinha Ela pega aqui certinho no controle Tá aí Vou mostrar aqui a parte de trás até Esse aqui falta encaixar mais um pouquinho Vamos ver Então é isso aí pessoal Já fez o encaixe aqui Ele Claro, tira aquele conforto original Do analógico do PS4 Mas também não dá pra ficar arriscando aí E você perder aí o analógico Por causa de má qualidade do material Lembrar que você tá comprando aí sim Essa capinha emborrachada Não vale muito a pena, né Aliás, o controle aí é um acessório muito caro E não é pra qualquer brasileiro aí Que pode ficar pagando 200 reais Um acessório básico desses, não Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta a dica aí Obrigado por assistir E até a próxima Obrigado